Ae, DJ Douglas pegou a concorrência, jogou no chão, cuspiu, pisou e chutou Ae, bora! Avisa pra todas que eu já comi, que eu arrumei uma sortada Avisa pra todas que eu já comi, que eu arrumei uma sortada Que não aceita piada, boca de porrada Fé nessas malucas que na piroca se acaba Fé nessas malucas que na piroca se acaba Fé, 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 fé Fé nas malucas, se me ver com outra mulher, o pau quebrar no meio da rua Fé, 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 fé Fé nas malucas, se me ver com outra mulher, o pau quebrar no meio da rua Palme quebrado no meio da rua Ae Todas as favelas, todos os fluxos de rua Já sabem né DJ Douglinhas Vai É Ele de Nub энергia Avisa pra todas que eu já comi, que eu arrumei uma assortada Que não aceita piada, boca de porrada Fé nessas malucas que na piroca se acaba Fé nessas malucas que na piroca se acaba Fé nessas malucas que na piroca se acaba Fé, 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 fé Fé nas malucas, se me ver com outra mulher O pau quebrado no meio da rua Fé, 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 fé Fé nas malucas, se me ver com outra mulher O pau quebrado no meio da rua Pau quebrar no meio da rua Vambora!